Namastê, bom dia para todos. Hoje eu vou começar pedindo para vocês, desliga o aparelho de televisão, desliga o computador. Eu tenho algo bem importante para você, por isso eu preciso da sua quietude, do seu silêncio. Vem comigo, nós recebemos dos mestres da Fraternidade Branca mais propriamente do mestre Saint-Germain. Ele diz que é o antídoto para os dois piores males deste momento da humanidade. Os dois piores males nós sabemos que fomos afetados aonde? Na saúde e nas finanças. E ele nos trouxe, ele nos orientou com dois decretos que segundo ele se forem espalhados com a mesma velocidade que foi espalhado o vírus, com a mesma velocidade esse vírus deixa de existir e nós restauramos a nossa saúde e restauramos também as nossas finanças. Os decretos são os seguintes. Pronuncia junto comigo. Vamos pronunciar juntos? Eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde perfeita. Eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde perfeita. Eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde perfeita. E agora o próximo. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Todo decreto deve ser recitado pelo menos três vezes para que ele fique inserido na lei da fraternidade que é a lei do três vezes três. O mestre Saint-Germain nos orientou que quando uma pessoa faz o decreto ela tem o valor de um. Quando três pessoas fazem o decreto tem o valor de nove. Quando nove pessoas fazem o decreto tem o valor de oitenta e um. E assim por diante. Então imagine se milhões de pessoas fizerem este decreto levado ao quadrado que valor e que potência ele cria em todo o planeta. E agora que você já recebeu os antídotos eu vou trazer para vocês uma mensagem que eu recebi esta noite na verdade esta madrugada em torno de três horas da manhã. Os mestres falaram nesta madrugada que no dia 21 de março a tarde e a noite toda aconteceu no cosmos uma grande reunião eles chamaram de conselho seres de muitas galáxias e de muitos lugares reuniram-se junto com a confederação galáctica e a confederação intergaláctica e a confederação intergaláctica para decidir os destinos da nova terra. Na reunião haviam seres que pertencem a este quadrante do universo este quadrante no qual nós estamos inseridos que o nosso planeta está inserido é um núcleo de 49 galáxias e havia representantes de todas as galáxias. nesta reunião foi decidido que nós como humanidade deveríamos ter uma data limite para que tomássemos a nossa decisão para que fizéssemos a nossa escolha ou adentramos na lei do amor para podermos habitar a nova terra ou deixaremos o planeta para que o planeta possa seguir o seu destino cósmico. A proposta que foi feita é a data limite foi estipulada para o dia 21 e 22 de julho. Então nós temos abril maio e junho para nós nos reconstruirmos para nós podermos fazer então a nossa escolha. A partir desta data novos eventos então acontecerão. E a lei que foi orientada é a lei do amor. O planeta terra como humanidade até julho deverá alcançar uma frequência de 320 hertz de potência. Sendo que nós neste momento estamos vivendo em média uma média que oscila entre 50 e menos de 50 hertz de frequência. Porque esta é a frequência do medo e nós precisamos vibrar na frequência do amor. Então a orientação que nos foi dada é pare de enviar lixo tóxico através da mídia. Para de entrar nas vibrações do medo. Para de criticar. Para de julgar. Para com a maledicência porque a maledicência é um vírus letal muito pior do que aquele que nos colocou de quarentena. Vibre na energia do amor. Reconheça que no dia que tu fostes concebido recebestes dons espirituais. e esses dons espirituais ainda estão em ti. Qual é o teu dom espiritual? Lembra-te que o ser humano é um oceano infinito de possibilidades. Mergulha neste oceano que é você. Vai buscar a pedra preciosa que você é. Lembra que você é um diamante de Deus. Lembra que você é feito a imagem e semelhança do teu Criador. Reconheça a nossa ignorância porque foi a nossa ignorância que criou esse abismo que está à nossa frente neste momento. foi quando nós desviamos do caminho do amor que criamos esta encruzilhada. Agora Deus Pai e Mãe na sua infinita misericórdia colocaram diante de nós novamente um grande portal de luz para que possamos fazer a escolha ou nós retornamos à lei do amor a lei da fraternidade da compaixão e entramos no portal da quinta dimensão ou caímos no abismo que se abriu à nossa frente. A escolha é nossa a escolha é sua mas eu gostaria de lembrá-lo que eu e você você e os seus podemos muito porque nós somos aqueles que prometemos que assinamos no livro da vida que viríamos a este planeta para trazer o amor universal. Nós somos aqueles que pertencemos às falanges do Cristo e estamos aqui como guerreiros do Cristo para erguer a espada do amor e fazer com que este nosso planeta ressoe na ressonância pura daquilo que ele foi projetado pela mente suprema que é se tornar a grande estrela brilhante pelo qual ele foi criado. E nós somos responsáveis somos co-criadores para que esta nova terra seja criada dentro das leis do amor universal do amor incondicional. Um bom dia para vocês gratidão 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 gratidão